Pensa o que? Pessoal da São Caetano não descansa, domingo, feriado. Domingo, domingo, feriado, inclusive esse de segunda-feira com preço e promoção especial. Olha, eles estão com cada promoção, você vai aproveitar um, mais três e até zero de entrada aqui na promoção. A linha de videogames, todos aqui na linha completa, você vai fazer promoção de... Promoção especial no Super Nintendo com uma fita e dois controles, que é o mais completo que tem, uma mais três de R$65,00. Opa, beleza de preço, viu gente? Agora som da Aiva, você quer comprar aquele equipamento de som, aqui ó, pra três CDs, controle remoto, a MFM duplo deck. Um dos campeões de venda da Aiva é o 999-MK2, controle remoto dele total, saindo uma mais três de R$240,00. E com efeitos especiais, agora aqui ó, o Parasonic J... Parasonic, modelo NVSD450. 450, grave, reproduz em pau em mini TSC, tem shuttle, é completinho, quatro cabeças, uma mais três de R$110,00. Uma mais três de R$110,00. O vídeo cassete por esse preço tá valendo a pena pra você comprar televisores da Sharp, da Toshiba, tem várias promoções aqui, um televisor da Toshiba agora. Olha, esse aqui é um dos lançamentos da UD agora, inclusive, esse é um 29, já com vídeo, quatro cabeças, hi-fi estéreo, completa essa TV, uma mais três de R$400,00. Uma mais três de R$400,00. Tá valendo, hein? Agora aqui mais uma promoção, vamos arrebentar nesse aqui, Gabriel? Esse aqui é imperdível, esse aqui nós estamos desafiando o preço do mercado, é um System Fill, controle remoto, com laser novo, completinho, saindo. Uma mais três de R$75,00. Uma mais três de R$75,00. Olha, pra correr nessa semana aqui pra São Caetano, venha fazer seu negócio, moderniza sua casa, eles fazem projeto também pra home theater, a promoção vai até sábado, segunda, sexta, horário até? Das 9h às 19h, sábado até às 18h e domingo até às 16h. No feriado até às 18h, nós vamos estar de plantão pra vocês segunda-feira. São Silva Boeira, o número? 1, 2, 2, 5, no Ipiranga, o telefone é 6915-7888. Tudo por telefone, liga.